Não mede esforço para que essa campanha realmente aconteça de fato em Caxias A campanha do 18 de maio, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Hoje na Câmara tivemos uma sessão especial voltada para esse tema E lá eu participei E assim, eu quero somente dizer que eu estou empenhada também nesta campanha, nessa luta Porque essa luta, gente, é de todos nós Temos que combater, temos que proteger as nossas crianças dos abusadores, da exploração sexual Eu não vou me estender porque tem muita gente para falar Mas é isso aí, estou aqui de braços abertos, viu, Ananúcia? Conte comigo com essa mãe, que ainda sou mãe de uma criança Sou assistente social e uma vereadora engajada nessa causa Conte comigo e meu muito obrigado E agora nós iremos ouvindo